Olá Franca, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Santa Lúcia e vou apresentar para vocês essa bela casa que está aparecendo na tela do seu celular. Pessoal, fique até o final do vídeo, essa casa vai surpreender vocês, essa casa é um espetáculo, eu acabei de conhecê-la e estou impressionado com a beleza dessa casa. Vamos lá para vocês conhecerem? Olha, você já repara os detalhes aqui na fachada dela, a fachada dela está inteirinha com bramato, o portão ele pintou de preto, fez uma fachada bonita e ponente, bem alta, bem segura, está com cerca elétrica. Essa pedra aqui, meu amigo acabou de me ensinar, chama pedra ferro, é uma pedra que o pessoal está usando muito em casa de condomínio, decorativa, um jardim. A fachada dela está com pedras portuguesas, que hoje a gente usa muito em casas de condomínio. Vamos lá para vocês conhecerem. Aqui a garagem, a garagem dela pessoal, ela cabe dois a três carros, dependendo do jeito que você manobrar aqui, cabe um terceiro carro aqui. Isso daqui a gente está guardando por aqui, não faz parte da casa não, mas se comprar a gente negocia para levar de brinde, né? Aqui ó, o portão social aqui ó, você entra por aqui no portão social, você já vê esse belíssimo jardim, olha só que lindo. Pedras claras, pedras escuras, um jardimzinho aqui, ali tem a torneira ali ó, para você cuidar dele, está tudo certinho, organizadinho. Aqui tem mais um jardim, quem gosta de área verde vai gostar dessa casa, viu? Olha só que beleza. Tem iluminação no meio do jardim, dá para vocês verem? Ali no pé do coqueiro, pessoal, dá uma olhada na iluminação dessa casa, LEDs em tudo, rebaixamento de gesso no teto, aqui ele colocou um pergolato de concreto, mais pedras ferro, tá? Blindex aqui ó, esse blindex aqui, ele divide aqui a sala da garagem, então ele dá uma claridade, uma ventilação excelente. Aqui a área gourmet da casa, aqui a gente tem um lavabo, olha só pessoal, perfeito né? Olha esse acabamento, essa pedra preta, não sei o nome dela, isso aqui é porcelanato, tá? Você pode olhar aqui que é tudo deca, hidra, tudo material de primeira, até no banheiro tem gesso no teto. Olha só esse acabamento aqui, esse detalhe preto, harmonizando aqui o preto com o marrom aqui do balcão, ó, esses ripados de madeira, ficou perfeito, não é? Aqui você tem um pendente de lâmpadas que hoje usa muito, ó, isso aqui é decorativo e dá uma iluminação charmosa, estilo barzinho, né? Bem apropriado para o lugar onde você vai receber suas visitas aqui. Na área gourmet, pessoal, você tem uma pia muito grande, tá? Você pode fazer o seu churrasco aqui, ó, a churrasqueira dela também toda revestida com essa pedra preta. E aqui você vai fazer o seu churrasquinho, chamar todo mundo, inclusive o corretor que está aqui filmando e pau na máquina. Pessoal, essa é a entrada principal da casa, só que ela está trancada, a gente está sem a chave. Eu vou entrar pela porta da cozinha. Mas antes de eu entrar, eu vou apresentar aqui a lavanderia. A lavanderia dela, pessoal, olha que lavanderia linda. Isso é uma lavanderia, viu? Muito bem organizada, ela fica separada aqui, ó, se você quiser fechar aqui a porta de vidro, ó, ninguém tem acesso à lavanderia. Aqui tem um corredor, né, para você fazer o seu varal. A área externa dela está inteirinha com bramato, cerca elétrica. Aqui tem um registro aqui para fechar passagem de água, caso precise. Ele fez uma dispensa aqui, é espetacular, olha só. Muito bem organizado para você guardar os seus cacarecos. O piso dessa casa, pessoal, preste atenção, isso aqui é tudo porcelanato de primeira linha, viu? Porcelanato de qualidade. E aqui é a cozinha dela. Entrando aqui pela cozinha, ó, olha só, que linda essa cozinha. É um mesclado de preto com branco. Olha a iluminação dessa casa, pessoal. Ledes no teto, ali você vê que tem um sensor, né? Aqui você percebe que essa torneira aqui, ela tem já um misturador para água quente e fria, torneira deca. São detalhes, pessoal, que valorizam a casa. Aqui é a porta de entrada, onde a gente está sem a chave. E aqui é a sala, olha o tamanho dessa sala, onde eu falei que dá acesso ali, esse vidro dá acesso ali para a garagem. Então você tem uma sala grande, ó, você tem uma área social enorme, ó, de sala, área gourmet, garagem, cozinha e copa. Aqui você tem a copa, aqui você tem a cozinha. E aqui você tem uma área de claridade, que tem uma área verde, tem iluminação também, que dá uma ventilação. É... fica muito bonito, não é, pessoal? Vamos entrar ali que eu vou apresentar a área íntima dessa casa para vocês. Essa casa, ela tem três dormitórios. Os dormitórios dela são grandes. Ó, esse é um dormitório, o primeiro dormitório. Essa janela de alumínio, olha só o teto dela. Perfeito, não é? Tudo com LEDs, com gesso no teto. Aquilo ali, ó, um quadradinho ali, não sei se vocês estão enxergando. Já está preparado para ar-condicionado. Esse porcelanato aqui, ele parece um piso laminado, ele imita madeira. Ele é lindo, ó. Lindo, lindo, perfeito. Um banheiro social, e ele fica estrategicamente posicionado entre os três quartos. Então aqui eu tenho um, dois, três quartos. Então o banheiro social fica bem aqui, ó. Vou apresentar o banheiro primeiro. Tudo porcelanato. Já está com box. A iluminação dela, perfeita, ó. Com LEDs em tudo, ó. Muito bonito, não é? Esse quarto aqui, eu fiquei espantado. Olha o tamanho desse quarto. Aqui cabe uma cama king e uma de solteiro. Cabe um guarda-roupa. Tem ponto para ar-condicionado. Aquela janela ali também é de alumínio. E aqui, ó. Aqui eu tenho um closet. Aqui é a entrada para o suíte master. Entrou aqui, você tem um closet. Ó. Tem um closet. Dá para você fazer um closet grande aqui. Aqui você tem o banheiro da suíte. Com duas pias. Isso é ótimo. Hoje usa muito. Aqui o banheiro já está com blindex. Já está com porcelanato em tudo. LEDs. Essa casa é um show. O terreno aqui tem 250 metros. Ela tem 200 metros de construção e de fino acabamento. E esse é o quarto da suíte. Que é de um tamanho excelente. Completo. Com esse porcelanato lindo. Ponto para ar-condicionado. E que um charme. Um jardinzinho que ele fez decorativo aqui. Você abre essa porta balcão aqui, ó. É porque vocês não estão aqui, pessoal. Mas ela dá uma claridade. Uma ventilação excelente. Essa casa é um espetáculo. Vocês vão ficar apaixonados de conhecê-la pessoalmente. Pessoal, gostaram de ver o vídeo? Quer conhecer a casa? Me chama no zap. Fala comigo. Muito obrigado por assistir o meu vídeo, pessoal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.